Olá Moisés, olá você que está aí acompanhando o DigiShow, eu e a Erla. Nós estamos aqui na Embeleze em Troncamento, uma das melhores unidades do Brasil, que inclusive já recebeu prêmio por dois anos consecutivos em Erla, como a melhor unidade embeleze do Brasil, é verdade? É isso mesmo, Marcos. Nós por dois anos, os anos de 2012 e 2013, vimos um enorme sucesso garantindo prêmios nacionalmente como a melhor franquia do Brasil. E a gente está aqui hoje para falar de oportunidade, oportunidade de mercado, oportunidade que todos vocês que estão nos assistindo podem garantir, fazendo um curso na área da beleza. As pessoas que trabalham na área da beleza, elas não conhecem desemprego, porque elas podem trabalhar na sua casa, podem trabalhar a domicílio, né? As pessoas não precisam montar logo de cara o seu negócio, tem muita coisa que podem fazer. E um profissional chega a ganhar quanto por mês? Um profissional cabeleireiro, por exemplo, está ganhando hoje na média de 3 mil reais, mas você pode ganhar muito mais. Hoje o Instituto Embeleze, ele conta com vários cursos profissionalizantes. Temos curso de cabeleireiro profissional, manicure e pediscure profissional, maquiador profissional. Temos as especializações que você que já é profissional da beleza pode estar melhorando o seu trabalho, ampliando seus conhecimentos e fazendo as especializações como alongamento capilar. E agora o novíssimo curso de barbeiro profissional. Nós estamos aqui na BR-316, no quilômetro 1, Passagem Santa Inês, número 3. E além de tudo isso, você também pode sair daqui como patrão, hein, Erla? Fala pra gente sobre essa oportunidade. Isso mesmo, Marco! Você pode ser dono do seu próprio negócio. Já pensou? Se matricula no curso e você participa de um sorteio, que você pode ganhar o seu salão de beleza. E pra você que ligar agora e se matricular em qualquer um dos nossos cursos, vai ganhar uma linda chapinha e ainda um curso extra. Mas não perde tempo que são só 20 vagas, são 20 chapinhas. Liga agora. Essa promoção é de hoje e você ganha um curso extra e ganha uma chapinha. E tem mais. Seu pagamento é facilitado, a gente pode parcelar o seu curso. Não perde tempo e vem pra cá agora. Então aproveite e ligue porque essa promoção só é válida aqui pro Instituto Embeleze em trocamento.